Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Games Groups com mais um gameplay pra vocês Já era de se esperar Diablo 3 Reaper of Souls, certo? Eu disse pra vocês, cara, se eu conseguir essa aqui, vocês vão ter que me aguentar, cara Vai rolar muitos gameplays aqui de Reaper of Souls E na verdade, deixa eu primeiro dar um recadinho pra vocês, cara Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook do Epic Games Groups que vai estar na descrição Não esqueçam de dar follow na nossa stream Nós estamos fazendo stream agora de segunda a sexta, das 10h30, certo? Sábado e domingo a gente pega pra folga, certo? A galera tá... eu arrumei alguns administradores novos lá pra página A galera tá rodando muito conteúdo lá, tudo sobre Reaper of Souls As novidades que estão saindo, a gente tá atualizando todo mundo lá Então é basicamente isso, né? Eu vou... deixa eu só mudar um negocinho aqui, cara Eu vou colocar... na verdade eu vou abrir alguns sacos de... de Horatic Cache, né? E... eu vou colocar no Tormento 6 Eu não sei se isso vai influenciar alguma coisa Mas como a chance de drop é maior desses bagulhos assim De repente, tirando os bagulhinhos do saquinho lá, cai uns lendários lá, a chance é maior Então beleza, né? Esses Horatic Cache, cara... na verdade eles caem de... eles caem do Adventure Mode Né? Cada quest... é... cada 5... quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, cara Na verdade eu já estou no Adventure Mode Todos esses lugares que tem exclamação é um lugar que você tem uma quest, certo? Quando você faz essas 5 quests, você ganha esse Horatic Cache Que pode ter qualquer coisa aqui dentro, certo? E eu vou abrir hoje... 30... 30... deixa eu ver... 3, 6, 9, 10... 3, 3, 30... Exatamente 30, cara Meu Barbaro ele está com 224k de DPS Tipo, fraco pra cacete Beleza? Mas a gente vai tentar... a gente vai tentar aumentar o DPS dele aqui... agora, certo? Então vamos lá, cara Lembrando que tem chance de cair planos, lendários... planos não, né, cara? É... receitas lendárias, itens e o caramba 4, né? Vamos ver Vamos abrir tudo Vamos abrir tudo Opa, já ouvi barulho de lendário Mais barulho de lendário Vamos ver Vixe Maria, meu Deus do céu Caraca, tem um monte de lendário caindo, só não sei o que é, hein, mano Pronto Mano, lendário que sua porra, velho O bagulho verde ali, o bagulho está... está com giraia no corpo, cara Vamos jogar... nossa senhora, quantas estrelinhas aqui, velho Meu Deus do céu, cara, vamos lá Deixa eu colocar os bagulhos aqui Só um minutinho aqui Deixa eu avisar para o camarada que eu estou gravando Depois falo contigo Beleza? Vamos pegar primeiro os itens amarelos Certo? As gemas também Cai as marquises Depois eu pego os itens lendários Vamos catar o dinheiro aqui também Beleza? Caraca, eu acho que caiu mais planos... planos não Receitas lendárias Do que qualquer outra coisa Mas beleza, não tem importância não Para mim, pelo menos, não tem Caraca Fica até um plano lendário agora sem querer Marcano, imperial Pá, pá, pá Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue aumentar alguma coisa no... No DPS do bichinho aqui Você sabe como se sente Minha cidade destruiu As pessoas que eu conheço Não sei que ele ainda ia responder, cara Ele nem respondeu Bichinho educadinho Nosso humano lá, cara Participa sempre da stream com a gente Rift K, Rift K, K Vamos ver se eu consigo aumentar esse DPS desse camarada aqui, mano O maluco aí tem que ir só caramba, né, velho? Pedra é o que mais tem, né? Uma das coisas que mais tem, velho Eu não sei se esse vídeo vai demorar ou não, cara Vou catar as marquises aqui Para vocês terem uma ideia do... Marquises, 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 marquises Imperial Diamonds Tem lendário que só o caramba aqui, velho Ó, tem um ring aqui, velho Vocês viram? Beleza Beleza Tem mais marquises aqui 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 Bom Basicamente isso, né? Deixa eu... Não, eu quero colocar no geral, cara Bom Deixa eu colocar no clã aqui, cara 2, 2, 4 6, 3, 4 Vamos ver se a gente vai... Vai conseguir aumentar alguma coisa, certo? Deixa eu primeiro colocar as gemas aqui E Reft Case eu vou deixar aqui Vamos ver Escudo não Isso aqui não rolou Deixa eu ver se rolou Ah, isso aqui é promissor, cara A minha tem 600 Essa aqui tem mil, pô Fala aí Eu vou até colocar aqui, cara Opa Sem querer eu apertei aqui Porque pelo menos sem gemas fica mais fácil de verificar se é boa ou não, cara 1.800 e pouco Cara, agora que eu troquei essa... Essa bota, velho Eita, porra Uma melhor ainda, velho Pior que não tem velocidade de ataque, velho Vai pra lá Nada, sinto, sinto Isso aqui é promissor, hein, mano Deixa eu ver aí Inquisitão, papapá Elite, é você mesmo, cara 278, já aumentou pra caramba Já Desencantar, desencantar, desencantar Vamos dar um DE aqui Outro DE Vamos desencantar Papapapá Vamos mandar embora isso aqui Isso aqui também Será que eu consigo colocar um slot aqui, velho Vamos falar com a tiazinha do encantamento aqui Será que ela consegue me ajudar? Não 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 Aí já não vira, eu acho, hein, cara Será que vira? Vamos tentar colocar um slot aqui Já veio de primeira, já, então vambora Vamos ver no lugar de qual que eu vou colocar 1700, 1800 e pouco Isso aqui dá 2914 por morte, cara E dá vitalidade pra cacete Essa daqui não, cara 171, 160 É isso mesmo 294 já, hein, mano Deixa eu aprender uns planinhos aqui Essa aqui eu não sabia fazer não, cara Foi esse plano Acho que eu vou jogar aqui Vamos catar os planos Adaga Vamos catar os planos primeiro, vai Aquele mantra lá, eu acho que eu Que eu já manjava fazer, já É um of the rule Não sei das quantas Mano, é muito Eu falo plano, cara, porque é plans, né, cara Tipo Mano, é muita coisa Demonclaw Bota Aqui, Sander Vastator Tem mais algum? Tem Mas o resto é o que? Bota Bota O resto é o que? 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 Eu... Uh... Nossa senhora Vamos lá, cara Oh... Vamos aprender essas bagaças Aqui Ah... 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 Pegar o resto das paradas. Isso aqui gema dropa doidado também, né, cara? Gema e plano. É, caralho, plano não, cara. Gema e receita lendária aqui, o negócio é tenso, velho. E aí, cara. É muita coisa no chão que cai. Sobrou alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que não, cara. Isso aqui eu expliquei no vídeo passado, certo? Ele dá um, tipo, algo aleatório durante cinco minutos, cara. Aqui deu 100% de experiência a mais. Vamos identificar os lendários. Vamos ver se rolou algum bom. É bom que quando... Quando eu identifico aqui, aparece no clã. Né? Inclusive, quem quiser entrar pro clã aí, quiser brincar no PTR, é só adicionar aí. Ele entra aqui. E aí, caraca. Aí sim, hein, mano? Caralho, parecia uma Vera Verão falando agora. Epa! Puta que me pariu, cara. Mano? Vou colocar aqui, cara. 317 de GPS. Bonito, hein? Ignora a durabilidade. Caraca, velho. Será que eu consigo adicionar um slot ali, mano? Vamos, vamos, vamos já, já dar uma, uma derretida em alguns itens aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui também. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Caraca, velho. Caraca, mano. É, galerinha. Tá vendo como o Vera fazer essas paradas aí? Já era também. Olha só. Que belezura. É, isso aqui é novo. Isso aqui é um anel novo, cara. Aliás, eita porra. Caralho. Eita porra. Mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer uns paranauê louco ali agora, mano. Conseguir colocar slot naquilo ali, fica delícia, mano. Ó. Não sei se a galera viu. Ei, caraca. Na verdade é aqui. Vai ter o Hellfire novo, né? Agora é de 300 a 339 do afixo do atributo principal e tal. Antes era de 100 e pouco a 200. Não lembro, cara. É as mesmas coisas que vocês vão usar, né? Entendeu? Tanto é que falta um desse pra eu fazer ali. Eu tinha feito um, velho. Aliás, eu não vou nem desencantar ele, não, né? Desencantar, não. Não vou nem derreter. Eu vou deixar ele aqui, cara. Deixa eu ver as gemas aqui. Vou deixar esses bagulhos aqui. Gema que sol caramba. Vocês viram aí? Esse aqui eu vou arrumar aqui certinho, cara. Depois eu me lasco. Ficou bagunçando no vídeo. Depois eu me lasco pra fazer as paradas, cara. Deixa eu já... Graças a Deus eu não tenho mais pagar 20kk pra fazer uma marquise. Não é, cara? 339. Que maravilha. Será que a gente consegue adicionar um slot ali? Vamos lá ver. Life por hit. Isso aqui, será que vale um slot? Não, isso aqui não vale um slot. Isso aqui vale um slot? Também não vale um slot. Isso aqui vale um slot, cara. Não. Mas a gente vai continuar tentando. Até dar certo. Boa. Pegar uma pedrinha aqui. E colocar aqui. Vou aumentar mais... 346. Quanto que tava? Pera aí. 6k, 7k, né? Beleza. Tranquilo. O que que tem mais pra gente fazer, cara? Tentar transformar isso aqui com o slot, né? Opa! Opa! Puta! Não dá slot. Isso aqui com certeza dá, mas... Putz. É tenso, né, galera? 100% de dano crítico, velho. Quando tá com... Ah, com o HP cheio, velho. Não é dano de crítico, não, cara. Caraca, velho. Cara, eu vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Gastei um... Um bagulho lendário aqui, mas beleza. Deixa eu remover as duas esmeraldas ali, ó. É esmeralda mesmo? É esmeralda. Vamos ver onde que ela vai... Me servir mais, cara. Ah. Como eu pensei. Galera, é isso? É isso que deu? Item pra caramba aqui, ó. Ó, mano. Item 70... 70... 70... Ah, é o combo dessa paradinha aqui, mano. É tão bom isso aqui, né, não? Essa aqui eu já tinha. Isso aqui eu não tinha. Isso aqui também eu não tinha. Armadura, será que veio alguma? Veio um monte, né, cara? Porque eu... Caraca. Isso aqui também eu não tinha. Dá pra fazer agora. É o conjunto todo, né? Demons. Barbarous levels. Só quero entender pra que que é isso, cara. Isso aqui eu já tinha? Demons. Não, ó. Será que é pra Hunter, velho? Isso aqui também eu não tinha. Ou tinha? Não lembro agora. Esse aqui eu não tinha, não, certeza. Guarda eu já tinha. Isso aqui é como eu tinha falado, né? Pra Monk mesmo, né? Já vi esses Monk usando escudos assim, mano. Muito bonito, viu? O cenário é interessante nesses partes. Galera, é basicamente isso, cara. Não vou fazer nada. Isso aqui eu já não tenho mais, nem rola craftar também o nível baixo, né? Então foi isso, né? Abri 60... 60 não, cara. 30... 30 packs Zoradric cash. Cash. Eu tava com... Quanto de DPS, velho? 2, 2, 2, 4... Agora 3, 5, 7, velho. Mais de 100k e eu subi de DPS nessa brincadeira, cara. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Não esqueçam de curtir a página do Facebook, do Epic Gamers Groups. Não esqueçam de dar um favorito se você realmente gostou. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Follow na stream de segunda a sexta que a gente tá fazendo. Espero novamente que vocês tenham gostado. Caraca, eu preciso trocar esse bagulho aqui ainda, hein? Olha isso aqui, mano. É o que eu uso lá no Diablo 3 ainda, nível 60. Não achei nada melhor por enquanto, cara. Mas voltando ao assunto, cara. Galera, é isso aí, cara. Um abraço e falou!